Tenho coisas lindas para te contar Num mundo moderno tudo conta A magia que eu quero partilhar Um homem rendido a teus pés Pelo teu encanto como mulher Eu prometo nunca te desampuntar Junto ao teu amor ao que é meu Junto ao meu amor e faz-me teu Amor que por ti nasceu Rendido ao encanto desta mulher Oh tu, Maria, casa comigo Vamos fugir, viajar por uns dias Amar e riamar, deixar-te louco até que digas Que quero tanto mais que uma vida Eu te respiro, eu amo a tua voz O teu olhar até se avisa Na verdade é quem tu és Tenho coisas lindas para te contar Uma em minha e a outra em tua E o resto é de quem apanhar Junto ao teu amor ao que é meu Junto ao meu amor e faz-me teu Amor que por ti nasceu Amor que por ti nasceu Rendido ao encanto desta mulher Oh tu, Maria, casa comigo Vamos fugir, viajar por uns dias Eu te respiro, eu amo a tua voz O teu olhar até se avisa Na verdade é quem tu és Oh tu, Maria, casa comigo Vamos fugir, viajar por uns dias Amar e riamar, deixar-te louco até que digas Eu te quero tanto mais que uma vida Eu te respiro, eu amo a tua voz O teu olhar até se avisa Na verdade é quem tu és Vida, esta é minha vida Vida, esta é minha vida Vida, esta é minha vida Ave. Amor de Si Political Assusta, é minha vida Ave. 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 Avem. Ave. Ave. Dida. Ave lambda.